No vídeo de hoje o Bitcoin quebrou aqui esse triângulo que eu tinha mostrado no último vídeo de forma inacreditável que quase fechou o mensal acima dos 14 mil dólares. Agora eu vou mostrar para você alguns indicadores aqui que estão mostrando que o Bitcoin provavelmente vai sofrer uma correção nos próximos dias aí, a gente está vendo aqui que o Bitcoin está perdendo força. Eu vou mostrar para você aqui quais são os níveis que o Bitcoin pode atingir se ele realmente sofrer uma correção drástica. E como sempre a gente vai dar uma olhada aqui na dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Bitcoin atingiu aqui a dominância nesse nível crítico vermelho que a gente vai dar uma olhada que está acontecendo, que pode acontecer com as altcoins. A gente vai ver aqui que a taxa de transação do Bitcoin atingiu níveis aqui de janeiro de 2018. O que isso aqui pode então significar? E aqui por último a gente vai comentar algumas principais notícias do mercado. Aqui por exemplo a Cointelegraph falando que o Trump ou Biden, Bitcoin vence independentemente das eleições dos Estados Unidos, de acordo com o pessoal da Grayscale. Então para todas essas novidades aqui, uma análise do preço do Bitcoin, fique ligado aí. Bom, para começar o vídeo então vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Então a gente está vendo aqui que o Bitcoin quebrou no último vídeo, a gente estava aqui nesse triângulo. Ele simplesmente fez um breakout aqui no triângulo, eu tinha estimado que ele bateria aqui nos 13.500 mais ou menos. O que ele fez bateu, mas fez um breakout aqui então, um momento espetacular aqui, bullish. Mas nessa outra linha de tendência de alta aqui, na verdade essa resistência, na verdade aqui, o Bitcoin não superou. Inclusive ele passou os 14.000 que eu achei que o Bitcoin fosse fechar o mensal acima dos 14.000 que seria muito bom. Vou mostrar daqui a pouco o gráfico mensal para a gente ver aqui também, o gráfico semanal mensal. Então não foi o que aconteceu. Agora o Bitcoin está dentro desse canalzinho aqui, fazendo esse canal aqui. Só que tem algumas coisas interessantes que a gente tem que ver aqui. O primeiro delas aqui, a gente está tendo uma divergência aqui no RSI. Então se a gente mostrar aqui, aqui no RSI a gente tem uma queda aqui no RSI. A gente está reduzindo aqui, enquanto o preço aqui no RSI a gente está então subindo. Aqui como a gente pode ver o gráfico aqui, a gente está subindo o preço. Então a gente tem uma divergência aqui baixista. Então isso aqui, como a gente pode ver aqui, a gente está vendo o preço também dando uma correção aqui. Então eu acho que agora que no curto prazo a gente vai ter uma correção do Bitcoin. Como eu estou enxergando aqui, a gente sempre tem o preço subindo aqui, mas vai ter uma correção em algum momento aqui. Eu acredito que na metade da semana que vem a gente vai dar uma olhada, porque a gente está subindo, subindo, subindo sem uma correção grande. Então isso aqui é importante ficar muito atento. E eu vou cumprir a promessa, não vou fazer trade até o final, até passar as eleições americanas, que eu vou comentar aqui um pouquinho mais no final do vídeo. Então o Bitcoin está nesse canal aqui, tem algumas linhas de tendência que eu estou acompanhando lá desde setembro. Então tem linhas aqui que o Bitcoin ainda está voltando a seguir essa linha aqui, que essa linha era antes uma linha de resistência, virou um suporte aqui para o Bitcoin. Mas eu acredito que se ele estiver aqui ainda seguindo essa última linha de tendência aqui, a gente está num momento bem bullish aqui. Essa linha abaixo aqui, no draft de 4 horas, a gente vai estar num momento bem bullish. Então a gente tem essa divergência baixista aqui. Tem outro ponto também que eu queria mostrar aqui, que é a capitulação dos mineradores. Isso aqui é um ponto que o pessoal lá do grupo do Facebook me mostrou, já vou falar um pouquinho aqui do grupo. Então a gente tem a capitulação dos mineradores acontecendo, está tendo problema lá de chuva na China. Então uma cidade da China praticamente parou de minerar Bitcoin. Então com isso a hashrate do Bitcoin caiu bastante aqui. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui da hashrate do Bitcoin, a gente pode ver que a hashrate aqui teve uma queda brusca, muito grande aqui. Isso em pouco tempo, praticamente em dois dias aqui começou a cair. Está retomando um pouquinho aqui agora, mas a gente está tendo uma... O indicador está apitando aqui uma capitulação dos mineradores, que eu sinceramente não estou muito levando em consideração. Mas quando tem uma capitulação dos mineradores, quando tem uma queda na hashrate, geralmente com isso o preço do Bitcoin, a tendência dele é dele cair. Então vários sinais para mim estão apontando que o Bitcoin ainda vai ter uma correção. Então eu não estou muito otimista agora no curto prazo, obviamente no longo prazo, eu sou extremamente bullish. Se não, eu não teria o canal aqui falando sobre isso. Então eu acredito que o Bitcoin é muito importante para todo mundo ter uma exposição do Bitcoin. O meu papel do canal aqui é realmente educar as pessoas com o Bitcoin e fazer uma análise de preço também. Então em relação aqui ao gráfico de quanto a hora a gente pode ver, eu acredito que o Bitcoin provavelmente aqui se a gente olhar algumas linhas aqui de... Eu gosto muito de olhar o VPDR, dá uma noção bastante de onde o Bitcoin pode ir se ele cair. Se ele passar os R$14.000, para mim aqui passando os R$14.000, a tendência é partir para os R$17.20 muito rápido. Conforme eu mostrei aqui no RSI, desculpa, no VPDR, a gente pode ver que o Bitcoin não tem aqui uma resistência muito grande. Vou fechar aqui esse hash rebounds que a gente não precisa mais dele. Então aqui no VPDR a gente pode ver que o valor de negociação, o volume de negociação por preço acima dessa faixa aqui dos R$14.000 é uma resistência muito pequena. A gente tem uma camada de ar muito pequena, uma resistência pequena de compra. Então o Bitcoin pode simplesmente subir muito rápido, se segurar acima dos R$14.000. Então é o que não aconteceu, quase fechou o mensal nisso aqui e não foi o que aconteceu. Então se o Bitcoin agora aqui, se ele tiver uma queda aqui, quais são os níveis que a gente pode ter aqui para o Bitcoin? Vamos dar uma olhadinha aqui para poder ver o que pode acontecer aqui. Então para mim aqui, alguns níveis que a gente pode tomar bastante conta, com certeza, é esse nível aqui dos R$13.000. É um nível importante, o Bitcoin pode ainda testar esse nível de R$13.000. Obviamente tem essa resistência, essa linha de resistência de alta aqui. Então o primeiro nível que o Bitcoin testaria seria os R$13.300 aqui. Se cair mais, a gente tem os R$13.000 aqui como um bom suporte. Abaixo disso aqui seria então o preço aqui nessa faixa dos R$11.300, que o VPDR mostra para a gente que o R$11.300 tem realmente um volume que é negociado muito alto. Então eu acredito que estaria já suficiente. Abaixo disso aqui a gente teria também ainda essa faixa aqui dos R$10.800, R$10.500. Mas eu acredito que o Bitcoin provavelmente vai ficar aqui nessa região por enquanto aqui, pelo menos até as eleições saírem o resultado. Vamos ver como vai ser. E acredito que ele pode ainda cair pelo menos aqui para essa faixa aqui dos R$13.000, R$13.100. O Bitcoin pode com certeza ter uma correção. Então fora isso, eu não vou ficar aqui muito especulando em relação ao preço, que são níveis importantes aqui. A gente tem dois indicadores apontando que o preço pode seguir uma correção. E eu acho que não vai ter uma notícia muito grande aqui agora saindo, que vai fazer o preço passar os R$14.000. Só olhando aqui então um outro ponto importante que é olhar o gráfico semanal, para a gente poder ter uma noção aqui. O gráfico semanal mostra aqui que, se a gente ver o gráfico semanal, está aqui. E a gente pode ver que esse mês aqui, essa semana, foi uma semana muito importante para o Bitcoin aqui. Porque quase a gente fechou aqui então a semana acima dos R$14.000. Ontem a gente estava, o Bitcoin bateu nos R$14.000, mas ele já caiu aqui para mais ou menos aqui na faixa dos R$13.000 e pouco. Então uma correção muito rápida e fechou a semana abaixo aqui. Seria muito importante se tivesse fechado a semana acima dos R$13.800, R$13.900. Seria muito importante, porque aqui realmente o Bitcoin faz muito tempo que ele não fecha a semana acima. Desde janeiro de 2018, conforme mostrando no vídeo, o Bitcoin não fecha acima dos R$13.800 no semanal. Mas, olhando as semanas aqui no passado, realmente agora que a gente está num momento muito bullish aqui. O Bitcoin fechou aqui uma, duas, três, quatro semanas no positivo. Então isso aqui é um sinal muito positivo para o Bitcoin, muito bullish mesmo. Se a gente olhar aqui agora o mensal, o mensal também é muito importante. Olha só o mensal que maravilha. Se o Bitcoin tivesse fechado aqui o gráfico, o candle mensal aqui acima dos R$13.800, seria fantástico, porque o Bitcoin nunca fez isso. O Bitcoin quase fechou o candle mensal acima dos R$14.000. Isso aqui, na história do Bitcoin, isso nunca aconteceu. Então, aqui em dezembro de 2017, a gente fechou o candle mensal, a gente fechou nos R$3.898, mais ou menos. Foi o que aconteceu. O Bitcoin bateu em dezembro, bateu nos R$20.000, mas ele não segurou nos R$20.000, ele fechou o mensal aqui nos R$3.898, mais ou menos. Então, por isso que aqui esse candle mensal era muito importante fechar a acima dos R$14, porque jamais teria sido visto na história do Bitcoin. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer aqui agora, nos próximos meses. Eu estou bem otimista com relação ao Bitcoin, obviamente, no longo prazo, mas no curto prazo aqui a gente tem ainda possivelmente alguma correção por vir. E só para mostrar para vocês também aqui esse grupo no Facebook, Análise Gráfica Bitcoin Outcoins, grupo aqui do Nicholas. É um grupo muito interessante aqui, tem sempre o pessoal postando algumas coisas interessantes aqui. Eu aconselho muito que você participe desse grupo. Aqui também tem o canal do Nicholas, Tribo do Trade, um canal que eu gosto muito. Ele posta conteúdo praticamente diariamente aqui, então é muito interessante. Ele fica mais focado em análise técnica, então eu aconselho que você acompanhe também. E não se esqueça também de apoiar aqui o canal, é muito fácil, basta você dar o seu like, se inscreve, ativa aqui todas as notificações para você receber todos os vídeos, porque muitos amigos meus comentaram que eles não estão recebendo notificações sobre os vídeos. Você tem que clicar no sininho aqui e marcar todas, ok? Agora vamos dar uma olhada aqui então na dominância do Bitcoin, que é um fator muito importante aqui. A gente está falando direto aqui no canal sobre as altcoins, então a gente está vendo aqui que a dominância do Bitcoin bateu aqui nessa zona que eu pintei de vermelho no último vídeo do canal e simplesmente a dominância aqui não segurou acima disso aqui. Foi bem perigoso aqui realmente, mas a gente está vendo que tem muito altcoins que estão sofrendo bastante, tem algumas recuperações aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, mas realmente a gente está vendo que várias altcoins aqui estão perdendo muita força. Então muito cuidado aí com as altcoins, uma que eu aconselho você acompanhar aqui direto é o Ethereum. O Ethereum caiu aqui para esse nível que eu tinha marcado aqui, o nível vermelho, que é uma zona de suporte bom para o Ethereum, mas me parece aqui que ele não está querendo subir muito não. O Ethereum realmente caiu aqui, está fechando aqui mais ou menos 400 dólares e agora aqui está querendo retomar, mas não está com muita força. Então o Ethereum é uma altcoin muito importante, porque se o Ethereum conseguir voltar a subir aqui, pelo menos voltar aqui para os 460 dólares mais ou menos, vai ter realmente a hype e o DeFi não vai ter morrido. Eu considero aqui que o hype e o DeFi deu uma pequena pausa, porque enfim, pelas notícias boas do Bitcoin, Paypal, enfim, então ficou mais importante que o DeFi, mas com certeza a hype e o DeFi vai voltar em algum momento, principalmente com o Ethereum 2.0. Então aqui conforme essa notícia aqui do Decrypt, falando aqui que a quantidade de cripto que está amarrado com o DeFi, caiu bastante, foi o primeiro mês que caiu bastante desde o bull run do Bitcoin. Como a gente pode ver aqui no DeFi Pulse, a gente teve uma queda bem grande aqui da quantidade de dinheiro que está travado ali nos protocolos de DeFi, então teve uma queda bem grande, mas se recuperou muito rápido, então isso aqui é um bom sinal. Falando aqui um pouquinho mais, o que eu comentei no último vídeo sobre a MicroStrategy aqui, é muito importante, o SEO da MicroStrategy falou que o Bitcoin é a solução para um problema de 250 trilhões de dólares. Então realmente o Michael Saylor, que é uma empresa que antes, conforme falei nos outros vídeos aqui, uma empresa que não apoiava o Bitcoin, agora simplesmente estão comprando muito Bitcoin, praticamente mais de 38 mil Bitcoins, somando os Bitcoins dele e da empresa. Então aqui o Michael Saylor comentou, um comentário bem importante na entrevista que ele deu para a Kraken, que a Kraken inclusive é uma das corretoras que eu recomendo aqui no canal, basta você olhar na descrição do vídeo aqui, tem vários corretores que eu recomendo. Então ele falou aqui que o Bitcoin é uma solução para um problema no valor de 250 trilhões de dólares. E hoje o Bitcoin tem uma capitalização de mercado que está abaixo de 250 bilhões. Então praticamente aqui o Bitcoin, ele está dizendo que o Bitcoin tem um potencial de a gente subir mil vezes. Então isso levaria o Bitcoin para preços astronômicos mesmo. Então realmente eles estão muito, muito otimistas aqui com o Bitcoin, porque eles estão vendo que está resolvendo um problema para eles. Então aqui, por exemplo, de acordo com o Saylor, ele falou que 99% dos ativos do mundo estão em ativos alternativos, ou seja, títulos, ações, imóveis, metais preciosos, derivativos, enquanto apenas 250 bilhões de capitalização de mercado para o Bitcoin. Então o Bitcoin tem uma capitalização de mercado ainda muito pequena. Então isso é bem interessante aqui ver o CEO da MicroStrategy, que não é uma pessoa que é boba, está acumulando muito Bitcoin, conforme eu mostrei no último vídeo do canal, ele comprou mais de 17 mil Bitcoins. Então é muito dinheiro mesmo, uma pessoa que não acredita no Bitcoin não investiria essa quantidade de dinheiro. Aqui um outro ponto importante aqui que eu queria comentar também nesse vídeo é que a hashrate do Bitcoin aqui, desculpa, a hashrate não, a custo de transação do Bitcoin atingiu níveis aqui, níveis aqui de janeiro de 2018. Então fazia muito tempo que a gente atingia esses níveis. Então aqui, por exemplo, agora nesse último mês aqui, o Bitcoin atingiu em termos de transação aqui, custo de transação, cerca de mais de 13 dólares por transação. Então isso aqui é muito alto, se a gente olhar aqui nos últimos dois anos aqui, na verdade mais tempo aqui, deixa eu botar aqui todo o tempo, o Bitcoin aqui lá em 2018, janeiro de 2018, o Bitcoin tinha atingido a marca histórica aqui, deixa eu dar um zoom para a gente poder ver, de aqui então, de mais ou menos 50, mais de 50 dólares, que mais ou menos foi o custo que eu paguei de transação ali lá em 2018, eu cheguei a pagar já por uma transação de Bitcoin, para transferir um Bitcoin já paguei quase 55 dólares. Então realmente é muito dinheiro para... Isso aqui é o custo de transação médio, não é um custo... Obviamente tem transações que são mais caras, porque se você paga mais na transação, você transfere Bitcoin mais rápido, tá bom? Então esse custo médio de transação acima de 50 dólares, realmente é muito elevado, então realmente fica difícil para menos pessoas fazer uma transação de Bitcoin, mas obviamente se você transfere muito dinheiro, vale a pena, com certeza. Então se a gente tem uma transação muito alta, provavelmente um projeto como a Nano aqui estaria fazendo muito bem aqui, vamos dar uma olhadinha na Nano, mas é, parece que a Nano não está fazendo muito bem aqui, não está indo bem, muito bem não. Então realmente vamos ver, será que a Nano um dia vai conseguir voltar aqui a subir, porque realmente está vendo aqui, a Nano praticamente perdeu o fundo, isso aqui é péssimo para o projeto, várias pessoas do Brasil se acompanham o projeto aqui, então realmente perdeu o fundo aqui, simplesmente aqui caindo sem parar, então realmente é péssimo para o Nano. Então as pessoas percebem aqui que não há realmente interesse em uma criptomoeda que tem uma transação instantânea sem taxa, isso é uma coisa que realmente o mercado parece não querer, pelo menos não nesse momento. Então a Nano para mim é um projeto bem interessante aqui, mas realmente a gente vê que o mercado de criptomoedas, as pessoas estão interessadas em outras coisas, parece que a escalabilidade não é um problema agora, pelo menos não para o Bitcoin, para o Ethereum realmente é um problema, se a gente olhar aqui também nesse gráfico aqui da taxa de transação aqui, a gente pode botar inclusive o Ethereum aqui, o Ethereum atingiu valores muito altos aqui, deixa eu tirar aqui para fazer um zoom para a gente poder ver, o Ethereum está diretamente, inclusive agora recentemente aqui, o Ethereum recentemente está passando muito a taxa de transação do Bitcoin, se a gente olhar aqui então no gráfico, vou fazer aqui um zoom para a gente poder ver, o Ethereum está, a taxa de transação do Ethereum aqui passou várias vezes a taxa de transação do Bitcoin, então aqui com a taxa média acima dos 14 dólares, então o Bitcoin, isso aqui foi em setembro, então a taxa de transação é interessante para a gente acompanhar também quanto o ativo é usado, isso aqui é muito importante para a gente acompanhar. E aqui uma notícia da Cointelegrafo falando que Trump ou Biden, o Bitcoin vence independente da eleição dos Estados Unidos, de acordo com o Barry Silbert aqui, que é o cara da Grayscale, então ele falando aqui se o Trump ganhar, se o Biden ganhar, de qualquer maneira o Bitcoin ganha, então esse aqui é o comentário do cara da Grayscale, que eles têm muito Bitcoin mesmo, é um fundo que tem que estar preocupado com esse tipo de coisa, e aqui eles falaram que dizem que tanto uma vitória do Trump quanto do Biden impulsionam o Bitcoin, então isso é interessante de ver aqui, aqui eles comentam também sobre o interesse do Bitcoin ao longo do tempo, então em 2019 é 36%, aqui em 2020 é 55%, de acordo com a Grayscale. Então isso é interessante aqui, a minha opinião sinceramente é que para o Bitcoin, para o Bitcoin subir, sem dizer que um candidato aqui é melhor ou pior, enfim, que o outro, não vou entrar em política aqui agora, mas para a minha opinião é que o Biden, para o Bitcoin ele é melhor, porque ele realmente é um candidato mais de esquerda, provavelmente teria mais impressão de dinheiro para resolver problemas, ia causar um estrago, realmente o Bitcoin, ou outros ativos também aí, como ouro, enfim, provavelmente subiriam, então com o Bitcoin também se piorar muito ali, a questão da economia, o dólar para o Bitcoin é bom, mas também a gente tem que pensar que não adianta o mundo explodir, o Bitcoin valer muito, então tem que tomar cuidado com isso aqui, eu acho que não vai mudar tanta coisa, mas é o momento, tem que ter cautela agora no mercado, por isso eu não estou fazendo nenhum tipo de trade no momento, vou aguardar um pouquinho mais. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative as notificações, e eu vejo então você muito em breve aí. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri